Oi gente, estamos chegando para mais um programa especial de ano novo, feliz ano novo, primeiro dia do ano, que benção hein rapaz, glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, um ano novo maravilhoso para todo mundo, 2023, muita saúde, muita paz, muita prosperidade para todo mundo, né meu filho Gabriel? É isso aí, ano novo, vida nova, feliz 2023 para você e no primeiro dia do ano não podia ser diferente, né? Os dois caras aqui na frente da TV de novo. Ah, o bonitão da Balachita. Pelo amor de Deus. Ô gente, o programa vai ser especial, né Fidel? Especialíssimo, vai. O ano de 2022 foi repleto de bons artistas, ótimos artistas, diga-se de passagem. Verdade. E hoje nós vamos passar eles novamente. Relembrá-los. Relembrá-los, melhor dizendo. Vamos fazer um tour pelo que aconteceu aí. Um TBT. Durante o ano de 2022, mostrar artistas muito bons que passaram por aqui. Então ó, fiquem à vontade e feliz ano novo para todo mundo, que seja um ano abençoado, produtivo e que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, guardando e cuidando nossa vida. E com certeza ele vai estar. Vai estar. Vamos começar o programa com música e boa, hein? E boa. Rapaz, essa música foi sucesso com quem, Havaí? Essa música foi sucesso com Chico Rei Paraná. Um degrau na escada, na voz linda de Patrícia e Adriana. Vamos curtir! Estou sozinho, livre outra vez. O amor se desfez. Não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu. Não fui nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos. Cair o meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Que sabe eu achar alguém pra me fazer feliz? Que que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor. E que me queira. Pensamentos loucos que povoam essa minha solidão. O sonho disse não. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz? Que que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor. E que me queira. que me queira. Vem. Me queira. Vem. Vamos continuar, então. Ó, eu vou pegar aqui pra ver, porque ficou pequenininha essa letra aqui, 100 mil, né? Ficou pequenininha. Nossa! Coração está em pedaços, Havaí. É, dupla boa. Patrícia e Adriana aqui no canção. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Vim falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração está em pedaços com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Diga que tudo não passou de um sonho. E o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Eu não vou negar que sou louco por você. Sou maluco pra te ter. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada. Minha alegria. Meu conto de fadas. Minha fantasia. Paz que eu preciso pra sobreviver. Eu não vou negar. Eu sou seu apaixonado de alma transparente. Um louco alucinado. Meio inconsequente. Um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. E faz eu pensar em você e esquecer de mim. E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. E deu uma base forte da minha paixão. E fez eu entender que a vida é nada sem você. Olha só, rapaz. Que dupla boa, né? Boa demais, né? Afinadaça. E, ó, hoje o programa tá cheinho de atrações mesmo. Você vai curtir nesse primeiro domingo de 2023. Um programa super especial. Vou falar do Pet Dog Pet Shop. Rações, medicamentos, acessórios. Tudo para o seu pet. Você encontra no Pet Dog Pet Shop da Araguaia 972 com preços especiais. Tá bom? Vou mostrar pra você. O Pet Dog Pet Shop da Araguaia 972 tem uma loja ampla, moderna e bem atualizada. Com uma linha completa de medicamentos, atendimento veterinário, caminhas, roupinhas, casinhas, acessórios e todas as marcas de rações com ótimos preços. E, se precisar, parcele suas compras nos cartões. Disque e ração 33392500. Pet Dog Pet Shop da Araguaia 972. Com estacionamento amplo na frente da loja. Acesse petdoglondrina.com.br Aqui no Pet Dog Pet Shop da Araguaia 972 você encontra de tudo para o seu pet. Cães e gatos com o menor preço da região. Vem pra cá. Lembrando que ainda tem o Disque e Ração, que interna o conforto da sua casa. 33392500. Você entra em contato lá com o Pet Dog Pet Shop na Rua Araguaia 972. Todo para o seu pet. Isso mesmo. E o Flávio, a Silvana e toda a equipe deseja aí um feliz ano novo para todo mundo. Isso aí. Todos os funcionários também, né? E o pessoal que durante todo o ano compraram lá também os clientes e os fornecedores. Todos eles pediram pra gente desejar aqui um feliz ano novo para todo mundo. Beleza, gente? Vamos de música. Vamos continuar com a Patrícia? Vamos, vamos. E com a Adriana também? Patrícia e Adriana. Vamos assistir mais uma música de elas então? Vamos. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos pra mim. Se vale a pena lutar por você Ou dizer que é o fim Aprendi a esperar o tempo que for Enquanto esse amor existir no meu peito Aprendi a esperar você me ligar Dizendo que vai voltar e me amar do seu jeito Trazendo um amor perfeito Trazendo um amor perfeito Olha só, programa especial de ano novo Primeiro programa de 2023 Que benção, né gente? Que benção Começa aqui mais um ano E renovam-se as expectativas para esse ano novo Que seja um ano abençoado para todos vocês Para todos nós É o que a gente deseja realmente Gente, você quer almoçar fora Num lugar gostoso, agradável Levar suas crianças e ficar tranquilo Vá no restaurante Feijão com Arroz Comida boa demais Atendimento especial E toda a família do Polaco Está lá para atender a sua família Restaurante Feijão com Arroz do Polaco Entre o Remital e a Varda Restaurante Feijão com Arroz do Polaco Almoço de terça a domingo Com uma grande variedade de pratos quentes e frios Bufê de saladas, legumes, assados, massas e carnes E o delicioso filé de tilápia a moda da casa O restaurante Feijão com Arroz do Polaco É um lugar muito agradável Para você sair da rotina e relaxar Sem sair do asfalto Agora conta com várias quadras de beat tênis E futebol de areia Em um espaço muito bonito e seguro Para as crianças brincarem Enquanto você joga Também faz festas, aniversários, casamentos e eventos em geral Um amplo estacionamento e ambiente familiar E ótimos preços Rodovia Carlos Jões traz entre o Remital e a Varda Restaurante Feijão com Arroz do Polaco Fone 33396320 Ô Gabrielzinho, eu vou cantar uma moda para encerrar esse bloco Ah é? É Pode ser? Vai Ah, então deixa eu ver que moda que eu vou cantar Você que manda Eu vou cantar Crises de Amor Vou cantar para encerrar esse bloco E daqui a pouquinho tem muito mais músicas aqui Nesse primeiro programa de 2023 Oh, paixão! Só existe um caminho para nós dois Não adianta nem tentar variações Só existe um caminho para nós dois Não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que bebeu da mesma água que bebi Batizou com seu amor meu coração Não adianta não adianta não adianta lamentar o que passou É por isso que eu peço não se vá Fui parceiro nos momentos mais felizes Se agora o nosso amor está em crise Fique aqui, pois a veremos Fique aqui, pois a veremos de enfrentar São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Oh, meu bem! Não adianta nem tentar novos caminhos É mais fácil consertar a velha estrada Conhecemos mil segredos um do outro Muitas vezes nós amamos confiantes Conheci você no auge do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde pra jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as reações dos meus sentidos E eu já sei como você tem reagido Tudo isso favorece as emoções São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada